Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, biólogo Igor Maqueira aqui na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Vamos de atualizações aqui, informações, curiosidades, tá? E olha só essa curiosidade bacana. Muito tem se falado a respeito desse aquecimento dos oceanos, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito daquela pergunta fatal que deixa eles completamente loucos, né? Loucos, melhor dizendo. Quando, onde e como se mede? Eu já apresentei aqui algo a respeito disso, tá? E qual é essa possível causa desse aquecimento dos oceanos? Justamente isso aqui. Nenhuma olhada. Isso tem a ver com a física, né? Esses artigos aqui já foram apresentados, tá? E esses artigos dizem o quê? Esses artigos aqui um pouco mais antigos, né? É, nuvens, né? Nuvens. Uma redução natural na cobertura de nuvens. Isso foi apresentado nesse artigo aqui, né? Que diz que de 79 a 2011 nós tivemos essa redução na cobertura de nuvens. Nesse artigo aqui também, de 2014 a 2017, né? E isso adicionou 0,83 watts por metro quadrado. Esse artigo aqui também de 2019. Mas o mais recente de tudo, eu já vou chegar lá, tá? É esse artigo aqui, né? De 2024. Tá? Antes, na sua tela, esse de 2012. Aí também. Por que isso tudo, né? Porque é divulgado... Ou melhor, são divulgados algumas coisas, né? Não só na mídia, como também acadêmicos embarcando em coisas estranhas, obscuras, donde esses dados não vêm à tona. E quando vêm, parece que a informação para poucos. Então, esse desequilíbrio energético da Terra, ele foi determinado em mais 0,6 watts por metro quadrado durante a primeira década do século XXI. Isso no artigo de 2012, usando observações de satélites. Contudo, essa incerteza no valor desse desequilíbrio positivo foi alta. Cerca de 17 watts por metro quadrado. Ou seja, notem vocês que o próprio desequilíbrio aqui, né? O próprio desvio, pra gente falar assim, né? Lugarmente falando aqui. Ele é maior do que o 0,6. Porém, contudo, entretanto, esse artigo aí de 2024, onde está o cursor do mouse aqui, ele diz o seguinte, que a irradiância de ondas curtas absorvidas tem aumentado desde 2000 a uma taxa de 0,68 watts por metro quadrado por década. Isto pode explicar por que o desequilíbrio energético do topo da atmosfera tem aumentado com o tempo, né? Então, isso daí tem a ver com o que? O albedo planetário. Redução de nuvens. Maior entrada de radiação solar, pra vocês entenderem. Tanto é que todo mundo sabe que os oceanos como grandes controladores do clima global, 71% da superfície terrestre, eles atuam justamente nessa parte das mudanças climáticas. Porém, contudo, entretanto, esse desequilíbrio se deu de acordo com esses estudos, vocês podem ver não só esse mais novo de 2024, mas os outros também, por causa de uma redução de núcleos. Os dados do Ceres indicaram um aumento de 0,66 watts por metro quadrado por década na radiação solar absorvida durante o século XXI, março de 2000 a março de 2020. Sou eu que estou dizendo isso, de acordo com um estudo recente também de 2022. Então, foi determinado que a absorção líquida de energia solar que ocorreu devido à redução da radiação solar refletida para o espaço pelas nuvens e os aerossóis, é de longe, de longe, a maior contribuição para a crescente taxa dessa mudança. Gente, as nuvens, elas têm uma enorme participação nisso daí, enorme. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente pega os dados, e dados é bem assim, simples, a gente chega numa coisa muito interessante. Eu já citei aqui no canal, eu estou pegando aqui um dado interessante, deixa eu voltar aqui, que eu vou colocar para vocês. Vamos lá. O dado é o seguinte, o International Satellite Cloud Climatology Project, que é o IS-CCP, ele colocou que entre 1983, isso foi apresentado aqui, e 2000, houve uma redução de 5% na cobertura de nuvens do planeta. Ora, isso justamente de acordo com os estudos que foram apresentados agora nesse vídeo, confirmam também essa redução, não só nesse período de 83 a 2000. Como os oceanos absorvem 94% da radiação solar incidente, e constituem 71% da superfície do planeta, os oceanos absorveram esse calor adicional e se aqueceram, e consequentemente o clima se aqueceu. essa perda de calor ocorrendo, quando vocês falam, maior aquecimento e não sei o que, mas não explicam o porquê e jogam a culpa para a Terra da fantasia. Não. Repito, como os oceanos absorvem 94% da radiação solar incidente, basta ver os artigos que foram apresentados aqui, e constituem 71% da superfície do planeta, e o próprio International Satellite Cloud Climatology Project, que é o ISCCP, afirma que de 83 a 2000 nós tivemos essa redução e essa redução continuou. Se essa redução continuou, os artigos que foram apresentados aqui corroboram justamente que esse calor adicional, esse aquecimento adicional, essa perda de calor, se deu o que? Justamente por fatores naturais. Se a cobertura de nuvens voltar a aumentar, vai haver o que? Justamente, pode haver, justamente depende de outros fatores aí, o chamado resfriamento global. Então, isso foi apresentado aqui, no canal. Então, estão aí os dados, os dados são apresentados, os fatos são apresentados aqui, sempre baseados nos artigos científicos, nas publicações, e estranhamente, eu tenho que colocar essa posição aqui, não posso deixar de colocar, isso não é mencionado, infelizmente, nessas entrevistas com certas pessoas na mídia televisiva, enfim, hoje em dia, os podcasts da vida também, mas você confere essas informações aqui no Ciência e Meio Ambiente, por isso, inscreva-se, compartilhe bastante, deixa aquele like, quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição, e inscreva-se também no outro melhor canal de previsão do tempo aqui do YouTube, o Alerta do Tempo, tá certo? Forte abraço, tamo junto, muito grato pela sua participação.